Olá caros amigos, boa tarde. Aqui está com vocês o Rabino Yaakov do Bnei Nor Brasil. Nós hoje resolvemos falar sobre um mal que aflinge muitas pessoas, e é chamado inclusive da doença do século, a depressão. É claro que a depressão tem uma parte também metabólica, química, e uma pessoa que sofre de depressão, ela deve procurar um médico, uma pessoa, um psiquiatra, para poder se medicar. Mas a parte psicológica relacionada com a depressão também tem um fator muito importante aqui. E é sobre isso que eu queria ajudar e falar algumas palavras nessa série que estamos iniciando. Bom, uma das regras básicas que nós temos quando estudamos a Racedut é que a mente, ela controla o coração. O homem, diferente do animal, foi criado bípede, o que mostra a nós de que a mente da pessoa do homem, ela está em cima do coração, ela consegue controlar, ela tem o poder e a força de controlar as suas emoções. Então, uma pessoa que sofre de depressão, ela precisa exercer esse dom, essa força, que Deus, o Todo-Poderoso, abençoa o ser humano, e procurar controlar, ou ao mínimo, minimizar, diminuir, os impulsos emocionais que ela sente naquele momento. Eu vou ilustrar isso com uma breve história. Na época do primeiro Rebbe de Rabat, o Admorazaken, estourou a Rússia de Napoleão contra o Império Russo. O Admorazaken, ele dizia que para os judeus seria bem melhor caso a Rússia ganhasse a guerra e não a França. Apesar de que a França, na bandeira dela, tinha fraternité, igualité, liberté, o que traria para os judeus uma liberdade maior. Porém, o Admorazaken dizia, o Rebbe dizia, que espiritualmente isso seria muito ruim para os judeus. E ele torceu e rezou para que os russos ganhassem a guerra, e assim foi no final. E ele chegou até o ponto de mandar um de seus alunos, Rabimoych Maislitch, se infiltrar no exército russo para se tornar um espião. E esse Rabino, Rabimoych Maislitch, ele se infiltrou, desculpa, no exército francês do Napoleão. Ele galgou altos cargos dentro do exército, ele era uma pessoa muito capacitada, falava um francês perfeito, e com a bênção do Rebbe, ele chegou a ser um dos homens de cúpula de Napoleão. E ele era um espião, ele vazava informações para o exército russo. Depois de algumas ou várias batalhas, Napoleão, que não era bobo, ele percebeu que estavam sendo vazadas informações para o exército russo, e que tinha algum espião dentro do exército dele. E ele, logicamente, desconfiou daquele judeu, Rabimoych Maislitch, que era um homem de cúpula dele, que ele estaria vazando informações para o exército russo. E era verdade. Napoleão, então, convocou uma reunião para fazer um plano, uma estratégia de guerra, de batalha, e atrasou, propositalmente. No meio dessa reunião, Napoleão entra de supetão, ele se dirige diretamente ao Rabimoych Maislitch e coloca o dedo no nariz dele. Você é o espião. Logo na sequência, ele colocou a mão no pulso do Rabimoych Maislitch, no coração, para ver se os batimentos cardíacos dele disparavam. Mas, por surpresa do Napoleão, eles continuavam a mesma coisa. Napoleão se desculpou e disse, olha, eu pensei que você era o espião e por isso eu fiz isso, me desculpe. No final da guerra, os amigos do Rabimoych Maislitch perguntaram para ele como ele conseguiu tal prueza controlar os batimentos cardíacos. E ele respondeu, uma das bases da Hassidut que o Rebbe nos ensinou é que a mente controla o coração. Talvez pessoas como nós não estamos tão treinadas como o Rebbe Moch Maislitch para controlar até mesmo os batimentos cardíacos. Mas a gente pode ter certeza que a gente tem uma força na mente, que ela tem o poder de controlar um pouco ou amenizar nossas emoções nesses momentos difíceis. Nós precisamos pensar em coisas positivas e construtivas que vamos alegrar e afastar um pouquinho esse sentimento negativo da depressão. Tudo de bom? Se você gostou, ajude a gente a divulgar essa luz para todos. Curta aqui o nosso canal. Curta aqui o nosso canal.